Que somente tá? Chupbox do Pikachu! É bom sentir a amizade É como o sol que queima e faz tudo se ver Sorrir é melhor por existir Vamos sorrir! Estarei sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo, seu pra valer Estarei sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo, seu pra valer É assim que se deve ser